Música Olá, boa tarde! Estamos chegando com o plano de jogo Um novo espaço do esporte na programação aqui da TVE E hoje você vai conferir A CBF perde a terceira partida na Liga Nacional de Futsal E se afasta dos líderes Torneio de vôlei de praia Movimento Vale dos Sinos com qualquer tempo E no estúdio vamos falar com o presidente da Federação Gaúcha de Skate E saber da evolução do esporte no estado A CBF perde mais uma E se afasta dos líderes da Liga Nacional de Futsal O time gaúcho foi batido por 3 a 2 na partida de ontem à noite Contra o Copa Grill no Paraná Com apoio de mais de 4 mil torcedores Os donos da casa abriram o placar com menos de 2 minutos de jogo Com alfinete cobrando falta A CBF empatou aos 7 minutos Com Murilo concluindo de dentro da área Mas o Copa Grill desempatou com Cris Negão no contra-ataque No segundo tempo os paranaenses fizeram o terceiro gol com Parrel Já no final do jogo a CBF descontou com Murilo Mas o placar ficou mesmo nos 3 a 2 para o Copa Grill Com a derrota a terceira em 5 jogos A CBF ocupa agora a 14ª colocação na Liga Nos outros jogos dos gaúchos A Asoeva empatou em 2 a 2 com o Concórdia E o Atlântico goleou o Cascavel por 5 a 2 em Erechim No último fim de semana Foi realizada a segunda etapa Do Circuito Praça da Juventude de Vôlei de Praia Em Novo Hamburgo O torneio está movimentando esportistas E simpatizantes de todo o Vale dos Sinos E até de outras partes do estado Mas a gente sabe que no inverno cai bastante a realização de torneios E justamente esse torneio aqui Ele tem esse cunho de poder ter uma etapa a cada mês Então acredito que isso também deva contribuir para o sucesso aqui do nosso circuito E é muito satisfatória sim Essa união toda que o pessoal tem demonstrado interesse Nas praças de mobilizar os atletas Mesmo com todo esse frio Estamos quase entrando no inverno Então isso aí só nos traz mais alegria Porque é muito difícil quando começa Sai o verão e a primavera Nós ficamos quase invernando É difícil mesmo jogar a vôlei de areia E eles fazendo esses torneios É muito bom Pro feminino é maravilhoso A etapa passada teve frios horríveis aqui E a gente continuou Iamos até as 20, 21 horas Mas tudo valeu a pena É muito bom O circuito é dividido em dois naipes No feminino e no masculino A gente sempre reveza Por conta de questões pessoais da galera Enfim, para poder ficar todo mundo junto Poder praticar bem o vôleibol Alguns não podem no sábado, outros no domingo Eu participo desde o ano passado do circuito E ele só tem melhorado Está a nível de confederação O circuito aqui da praça E é excelente Para quem gosta de jogar vôlei É ótimo vir para cá O circuito é disputado na Praça da Juventude Entre os meses de maio a dezembro Com participação de duplas da região E fora dela Nós estamos jogando juntas Desde fevereiro desse ano Começamos disputando o Sesc Que é uma competição a nível do Rio Grande Disputamos o Sesc E depois fomos disputar o Circuito Gaúcho da Federação E agora disputamos em Guaíba também Em Montenegro E agora viemos aqui Nós é a primeira vez Que estamos disputando esse torneio Está bem legal A gente está gostando da estrutura muito boa Muito bem organizada Está bem bonito Fomos premiados como o melhor projeto de vôlei No estado do Rio Grande do Sul E esse ano o circuito maior Melhor, com mais duplas Na primeira etapa tivemos recorde de inscritos E na segunda etapa Mais uma vez Muitas duplas de várias cidades do estado E a cada dia e a cada etapa Que acontece o nosso circuito A gente consegue ampliar E chegar Hoje nós somos o maior circuito do estado Na modalidade de vôleibol E ó, faltam 80 dias para os Jogos Olímpicos E alguns atletas já sentiram O gostinho de competir No estádio Olímpico no Rio de Janeiro Foi dada a largada Um dos principais palcos da Olimpíada do Rio Foi colocada à prova neste fim de semana O estádio Olímpico Newton Santos Volta a ser o grande templo do atletismo Durante a Rio 2016 E é aqui que acontece o Campeonato Ibero-Americano de Atletismo Com mais de 400 atletas De 24 países Na pista As muitas modalidades do esporte Fizeram alegria da arquibancada Para muitos atletas O ibero-americano significava a chance De garantir uma vaga nos Jogos do Rio A medalha de bronze Foi aí um resultado bom Uma medalha Claro que eu queria mais Queria mais E estou preparado para isso O evento teste serviu Para que fiscais da Rio 2016 Verificassem a precisão Do sistema tecnológico Como a cronometragem O placar E a emissão de resultados Já os atletas Prestaram atenção mesmo A nova pista do Engenhão O argentino Román Gastaldi Elogiou a pista Pelo aspecto da velocidade O estádio em ótimas condições Está incrível E os jogos vão sair muito bem Reaberto na semana passada O Engenhão ainda não está Completamente pronto Para a Olimpíada E os sinais Estão por toda a parte Para o presidente Da Federação Internacional De Atletismo O mais importante Na realização De um evento teste É que ele sinalize O que precisa ser melhorado Atento a todos os detalhes O coordenador já está preparado Para o dever de casa Acho que a pista de competição Até agora A gente tem tido um feedback Super positivo dos atletas Dos treinadores Que estão aqui Dos delegados técnicos Da Federação Internacional Que são as pessoas Que de fato São as autoridades máximas Da Federação Internacional Para organizar esse evento E para organizar Os Jogos Olímpicos Tenho absoluta certeza Esse estádio vai ser um estádio Que vai Todo mundo vai se surpreender Como ele vai ficar bonito Durante os Jogos Ó, e se quiser mandar sugestões Vídeos ou algum recado Para nós Manda um e-mail Anota aí Para planodejogo Arroba tve .com.br Nós já voltamos E o nosso entrevistado hoje É o Regis Lannig Presidente da Federação Gaúcha De Skate Que veio nos contar Como está esse esporte Aqui no estado Boa tarde, Regis Bem-vindo Boa tarde, Fernanda Boa tarde a todos Os telespectadores Do plano de jogo É um prazer estar aqui hoje Podendo falar um pouco Do skate aí Todo nosso Conta então pra gente Como é que está O esporte no estado Vocês tem uma estimativa De número de praticantes Por exemplo Faixa etária Sim Na verdade Recentemente Saiu uma pesquisa Que foi muito bem-vinda Para o skate Na verdade Foi uma pesquisa Encomendada pela Confederação Brasileira de Skate Juntamente com algumas Empresas do setor Que deu conta De que o skate De 2009 Quando foi feita A última pesquisa Até 2015 Que cresceu Mais de 100% O número de praticantes No país Então a gente tinha Em 2009 Um pouco mais De 4 milhões Hoje a gente tem Quase 9 milhões De praticantes De skate No país Sendo que o estado Do Rio Grande do Sul É um dos que tem O maior percentual De praticantes Ao lado de São Paulo Que bacana E aqui Que tu atribui Esse crescimento A gente sabe Que muitas pistas Estão sendo construídas Nos municípios Tu atribui a isso Mais facilidade Para as pessoas Praticarem É, na verdade Isso com certeza A construção A Federação Gaúcha De Skate Um dos principais Objetivos da federação É fomentar a construção De espaços públicos Para a prática do skate E isso tem acontecido Aqui no estado De uma maneira Muito boa Até porque a gente Tem hoje aqui Uma empresa Que é especialista Na construção De pistas de skate Não constrói só aqui Constrói no país inteiro E então Isso acaba dando Uma qualidade maior Para esses espaços Que anteriormente Eles eram realizados De qualquer jeito Construídos de qualquer jeito E hoje não Então a gente teve Só no ano passado Eu acho que Uns sete skate parks Novos aqui No estado do Rio Grande do Sul Todos eles De ótima qualidade Esse ano A gente tem aí A estimativa de inaugurar Por volta de mais Uns cinco, seis também No sábado agora Tem uma inauguração Em Igrejinha, né? Isso, no sábado agora A gente tem a inauguração Da pista pública de Igrejinha Que é um anseio antigo Da comunidade de skate de lá, né? E graças a Deus A gente está conseguindo Mais uma vez Inaugurar Mais uma pista nova Na verdade Isso na verdade É fruto da luta Do pessoal local mesmo Da associação De skate de Igrejinha Então pra nós É muito legal A gente vai estar lá presente No final de semana Vai ter um evento De lançamento Enfim Então eu acredito Que esse seja Um dos principais fatores Mesmo pro skate ter crescido E em Voti Vocês têm um projeto também Que envolve escolas Conta pra gente Como é que funciona Essa iniciativa A gente tem um projeto Equipamentos de proteção Skates E toda quarta-feira Os interessados têm aulas Na parte da manhã No caso no contraturno escolar A parte Quem estuda de tarde Faz de manhã Quem estuda de manhã Faz da tarde Lá na cidade de Voti Na pista pública de Voti Em dias de chuva As atividades são realizadas No ginásio municipal Sim E então Tu achas que tem uma importância Também social De autoestima Pra esses jovens Ao praticarem o skate Ah, com o skate Com certeza Eu sou suspeito Pra falar Eu sou profissional De educação física Eu trabalho Com escolas de skate Inclusive A gente desenvolveu Um método de ensino De skate Todo ele Com embasamento científico Enfim E a gente Ao longo desses estudos Identificou que o skate Ele transcende Os benefícios físicos Da prática Na verdade Um dos maiores benefícios Mesmo É o aumento Da autoestima É a relação Esforço-recompensa Que o skate Pelo fato de ser Um esporte muito técnico Ele é um esporte Que exige Muita persistência Principalmente No período inicial dele Pra não desistir Exatamente Até por um dos aspectos Que a gente comenta Quando fala de skate É a questão do cuidado Pra não se machucar Exato Como é que vocês Trabalham isso Porque tem esse risco De ferimentos Da pessoa Ter algum tipo De machucado mais grave Alguma torção Enfim Como é que vocês Lidam com isso também Como federação Tem procurado Incentivar também A proteção De alguma forma Sim A gente sempre O uso de equipamentos De proteção É uma coisa que Todos os lugares Onde eu vou Falar de skate Especificamente no downhill Isso também fica É o downhill O downhill é uma coisa Que deve ser praticada O risco aumenta muito O downhill é importante frisar Que ele não é uma modalidade Pra amador Tem aqui em Porto Alegre Algum lugar Pra praticar downhill Ah, a gente não tem hoje Locais assim Que são fechados Em finais de semana A gente tem isso Tá tendo alguns treinos Lá em São João do Deserto Na Lomba Grande Em Novo Hamburgo Tem acontecido esses treinos Aqui em Porto Alegre No momento a gente não tem Mas é muito importante Principalmente o uso De capacete A gente frisa bastante Que é uma das coisas Mais importantes Dentro do skate É o uso do capacete Mesmo Do joelho Do cotovelo Tudo se dá um jeito Mas quando bate a cabeça E o mais importante De tudo é o seguinte Antes de utilizar o skate Como meio de transporte É importante que se aprenda Bem a andar E pra aprender bem A gente sempre sugere Que o pessoal procure Alguma escola de skate Porque nas escolas de skate Tu consegue ter Um desenvolvimento Mais acelerado E o risco Diminui muito Sim Ou andar de galera Isso Com certeza Onde um vai Exato É que na verdade Antigamente Quando não se existia Muitas escolas de skate Eu no caso Aprendi assim Pois é Muita gente Observando meus amigos Obrigada Regis Pela tua entrevista Foi um prazer Nos esclarecendo Sobre esse esporte Que é tão popular E como tu Está só crescendo Volta sempre aqui Para nos falar um pouco mais Com certeza Agradeço o espaço Para vocês Uma ótima tarde a todos E sucesso Obrigada E você pode acompanhar O plano de jogo Também na internet É só acessar O canal da TVE No Youtube O endereço Está aqui na tela Então era isso Até amanhã Tchau Uma ótima tarde Para todos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau